Você gosta de conversar com seus amigos? Mas e quando tem uma pessoa nova? É a mesma coisa? Nem sempre os momentos de interação pessoal são considerados gostosos e tá tudo bem. Nesse vídeo a gente vai falar como ficar mais confortável nas diversas situações e como você pode treinar a interação social para não ser tão incômoda. E eu espero que no final desse vídeo você esteja muito mais motivado a conversar com naturalidade com qualquer pessoa, mesmo aquelas que você não conhece. Eu sou o Duda Nagli, ator, ex-tímido, criador do método Viva Bem com a Timidez, o seu guia prático para ativar o lado sem vergonha. Então não se acanhe, já deixa aqui o seu like para mostrar para a plataforma que esse vídeo é importante para você. Comente aqui para a gente se conhecer melhor e compartilhe com quem você acha que está precisando de um empurrãozinho para ser mais cara de pau e vamos nessa. A interação social parte do princípio que existe uma recíproca na comunicação entre indivíduos. Nós, seres humanos, somos sujeitos sociais, mesmo você achando que não é. Segundo o pensador Jean-William Fritz Piaget, nós somos influenciados pelas relações que temos durante toda a vida. Então sabe aquele trauma que você passou durante a infância? Sem dúvida ele reflete na maneira que você enxerga o mundo hoje. Aliás, segundo Jean Piaget, o processo de socialização é desenvolvido em vários estágios, na infância, na adolescência e na idade adulta. Esse processo engloba a assimilação de hábitos, comportamentos, valores e crenças da sociedade em que você nasceu e cresceu. É o processo de socialização entre o grupo em que você está inserido que vai moldar como você vai interagir socialmente e o que vai considerar normal ou não. Ele começa logo na primeira infância, quando a criança tem os primeiros contatos com as regras que os pais impõem e logo depois da variedade de condutas que a criança aprende a interagir com os colegas e outras pessoas quando começa a ir para a escola, por exemplo. Então, por exemplo, quando a Zoe começou a brincar no parquinho com outras criancinhas do prédio e aí ela achava que aqueles brinquedinhos todos muito interessantes eram todos dela, que ela tinha o direito de sair pegando e a outra criança começasse a chorar, azar o dela. Aí ela foi vendo que não, que existem coisas que são dela, existem coisas que são do coleguinha e ela foi entendendo esses limites. E avançando um pouco mais nessa experiência, quando ela foi para a adaptação na escolinha, aí ela foi vendo que ali ela tinha que ficar num lugar diferente, com pessoas diferentes e tinha que seguir a ordem da turma, por exemplo. Na hora que a professora estava contando uma historinha, por mais interessante aquela massinha na prateleira da brinquedoteca da salinha, era interessante, ela não podia virar as costas para a historinha e brincar de massinha, porque tudo tinha hora, tudo tinha uma ordem ali a ser assimilada e respeitada e que aos poucos ela ia se acostumar ali com aquela dinâmica e ia se divertir na hora certa com as coisas certas junto com o grupo, que dividir o brinquedinho é muito mais interessante, a brincadeira fica muito mais envolvente e aos poucos a criança vai entendendo tudo isso e vai se situando no universo. E todas essas pequenas etapas são fundamentais para a Zoe ou para qualquer criança entender como é construída a ordem social. Mas esse processo de aprendizado não garante que interagir com outras pessoas seja cômodo para você, muito pelo contrário. Mas se você acha que interagir com outras pessoas não é para você, é uma coisa que você realmente não gosta, eu quero te pedir para fazer uma reflexão aqui e fazer algumas perguntas para você entender o que está acontecendo. Primeiro observe realmente o que te incomoda nessas reações sociais, setorize isso, segmente isso. É a energia que você tem que desprender para prestar atenção na outra pessoa? Ou é o medo do julgamento alheio? Ou então é um auto julgamento seu que fala alto demais? Depois eu quero que você perceba qual é o nível de incômodo e quando exatamente ele acontece. Você não gosta de comer na frente das outras pessoas? Você tem dificuldade de manter contato visual em uma conversa? Eu, por exemplo, vou confessar aqui para vocês, eu acho a minha letra muito feia e eu fico com vergonha quando alguém está me vendo escrever alguma coisa. Às vezes eu tenho um contrato importante para assinar e eu fico ali, putz, a minha assinatura é horrível, é um garrancho e tal. Quando eu estou gravando uma cena de novela, tem um close da minha mão ali, eu estou escrevendo alguma coisa, aí eu fico muito incomodado. Ou então, você no caso, você chega a ponto de não querer nem sair de casa para não precisar interagir? Esse incômodo pode ter vários níveis diferentes e dependendo de como você se sente, ele pode até ser considerado, diagnosticado, uma fobia social. Mas eu quero que você tenha calma, porque se você não gosta, mas consegue interagir com as pessoas, muito provavelmente não é o caso de você ser diagnosticado com fobia social. Então não chega tanto e é muito mais fácil de ser resolvido. Mas é essencial que você chegue a uma resposta para essas perguntas, porque como eu já disse em outros vídeos dessa série, o autoconhecimento é fundamental para você conseguir tratar os pontos-chave que podem estar causando tamanho desconforto. Uma coisa que pode ajudar, independente do motivo pelo qual você tem dificuldade de interação, são as ferramentas modernas da comunicação. Porque hoje, por exemplo, existem muitas tecnologias que podem te ajudar nesse processo de interação social. Se há um século atrás, a gente só podia ter relações cara a cara, ou então em cartas que demoravam meses para cruzar os oceanos, nas naus portuguesas, sei lá. Hoje em dia a gente tem inúmeras possibilidades de interação social por meio das redes sociais e dessas plataformas de videoconferência, enfim. Imagina que há alguns séculos atrás, o pombo-correio era uma tecnologia disruptiva e revolucionária, e que pegou de surpresa os cruzados ocidentais, imaginando que os islâmicos eram mágicos por ter acesso à informação, mesmo sem os meios tradicionais, sei lá, alguém cavalgando, um mensageiro cavalgando para poder levar uma mensagem do ponto A, do ponto B, do nada, aquela informação estava voando sobre a cabeça de todo mundo e chegava num bilhetinho amarrado num pombo. Mas voltando aqui para a nossa época, eu te pergunto aqui, você também morre de vergonha de compartilhar suas ideias nas redes sociais? Tenho certeza que muitas pessoas aqui vão falar que sim, que não se sentem confortáveis nem em interagir de forma online, mas vai ter muita gente também dizendo que online é muito mais fácil. Por exemplo, eu só estou com essa confiança toda para gravar esse vídeo com vocês, porque eu estou usando um teleprompter, famoso TP, eu estou aqui com o Léo, estou aqui com a Ana, estou aqui com o Cauê me ajudando, a gente fez esse roteiro, pensou aqui, escreveu a dois, quatro, seis, oito, a oito mãos, tem toda a equipe do Viva Bem com a Timidez, toda essa pesquisa elaborada ao longo dos últimos anos, lapidando tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi ao longo desse processo todo. Então, depois que você tem uma estrutura, fica muito mais fácil você botar a cara e enfrentar uma câmera para gravar um vídeo, por exemplo. As redes sociais facilitam muito o primeiro contato, bem como a criação de vínculos e de relações sociais. Online é muito mais fácil você se sentir parte de um grupo, de uma comunidade, de uma tribo, que é composta por pessoas parecidas com você. E isso já é um passo para você se sentir mais confortável, não é verdade? E é por isso que eu recomendo aqui, ah, vai procurar sua turma! Se você tem dificuldade de interagir com as pessoas, comece procurando um lugar no seu universo online. Ao lado de pessoas que você considera semelhantes a você, eu tenho certeza que você vai ficar muito mais confortável para começar a interagir e colocar as suas ideias. É como eu sempre falo, usando o assunto como boia de salvação, você, quando estiver num assunto que você domina, que você realmente ficou muito tempo dedicado a ele, que você tem autoridade, você vai se sentir muito mais confortável para concentrar a atenção dos seus interlocutores. Bom, como eu já falei lá no começo do vídeo, o ser humano é um ser social. E isso quer dizer o quê? Que naturalmente, intrinsecamente, você sabe socializar e interagir com outras pessoas. E se isso ainda não é confortável para você, você pode aprender a fazer isso de uma forma muito mais natural. O primeiro passo aqui é estar aberto a isso. Mas é claro que, se você chegou até aqui, é porque você está pesquisando sobre o assunto para exatamente contornar essa situação. Como o meu desejo é que você ultrapasse essa barreira de forma mais rápida, ou seja, te oferecer um atalho, eu criei o método Viva Bem com a Timidez e eu vou te dar alguns caminhos para você começar a ficar muito mais tranquilo nessas interações pessoais. A minha dica de ouro, eu vou começar exatamente por ela, porque eu acredito que assim não tem como dar errado essa interação, é você usar a boa educação em qualquer lugar que você for. Por mais que você chegue em um ambiente que pareça hostil, quando as pessoas perceberem que você é bem educado, está disponível e não está armado, elas vão baixando a guarda e tendem a ser muito mais receptivas com você e com o que você tem para falar. Então a primeira lição para você começar a treinar é você chegar nos lugares com a postura bem aberta, bem disponível, olhando nos olhos das pessoas e cumprimentando a todos com um belo bom dia quando é de manhã, boa tarde quando é a tarde, boa noite quando é a noite. E você vai perceber na hora que esse simples ato pode mudar a maneira como as outras pessoas vão se relacionar com você. Mas calma, uma pausa aqui para uma explicação. Eu sei, por definição, que isso é especialmente difícil para você, que é tímido. Então que tal começar aos poucos? Eu sempre falo isso, para você não dar um passo mal com a perna. Sempre um desafio de cada vez, de forma progressiva. Ou seja, primeiro cumprimentando as pessoas e depois, quando você já estiver mais confortável, você faz isso olhando nos olhos. Depois treine em frente ao espelho uma postura aberta, que é aquela com os ombros para trás, vou até melhorar minha postura aqui, cabeça mais erguida, porque o segredo aqui é não ter pressa, é respeitar o seu tempo. Se para você é muito difícil chegar chegando, vá dando pequenos passos até você se sentir confortável com essa interação. Aliás, essa é uma dica que eu tenho que repetir muito, que é para você ir com calma, respeitar o seu tempo e seus sentimentos. Não é porque para uma pessoa, ou às vezes até a maioria das pessoas, passar por determinadas situações é fácil, que para você também tem que ser. Todos nós temos as nossas limitações e conhecê-las e respeitá-las é importante para que você cresça e se mantenha em constante evolução e consiga alcançar os seus objetivos, mesmo que seja mais devagar do que você esperava. Agora me diz uma coisa com sinceridade. Quando você está conversando com uma outra pessoa, ou seja, quando você é obrigado a interagir, você geralmente está prestando mais atenção nela, no assunto, ou em você mesmo. E eu pergunto isso porque eu sei que as pessoas tímidas têm uma tendência a prestar muito mais atenção nelas mesmas e na impressão emocional negativa daquela experiência do que na outra pessoa ou no assunto que ela está falando, mesmo que aquilo tudo seja muito interessante para ela, sinceramente falando. E isso não é questão de ser egocêntrico, egóico ou egoísta e não querer olhar o outro. Muito pelo contrário, isso aí é tipo um feitiço, é um transe, é um auto julgamento extremo. As pessoas mais tímidas, elas tendem a achar que, primeiro, elas estão sendo julgadas o tempo inteiro. Segundo, que elas estão sempre falando ou fazendo algo impróprio e não pertinente ao local, à situação e à outra pessoa com quem ela fala. O problema dessa tensão extrema em você mesmo é que você acaba colocando uma super lente de aumento ali e você fica com a auto percepção totalmente distorcida. E aí uma simples conversa pode virar um bicho de sete cabeças. Tá, e como deixar esse monstro do auto julgamento de lado? Eis a questão. Comece a prestar mais atenção no assunto da conversa. O assunto é a sua boia de salvamento. Se agarre a ele com todas as suas forças. Então esqueça aquele tipo de pensamento assim, mas o que estão pensando de mim? Nossa, que resposta estúpida que eu dei. Esse tipo de coisa só te atrapalha. Então, foque no assunto. Foque em o que faz a conversa avançar. No que acrescenta aquela discussão. O que resolve aquele problema que está sendo colocado na conversa. Você estando mais relaxado, você vai perceber que até as suas ideias vão fluir melhor. Não é assim quando você conversa com um parente ou com um melhor amigo? A conversa não fica mais fácil? Por que uma pessoa que não é tão próxima assim tem que ser tão difícil? Encare esses momentos de difícil interação com naturalidade e aproveite para curtir a conversa como você faz com as pessoas mais próximas. E por último, mas não menos importante, preste atenção à sua linguagem corporal e à sua respiração. Uma má postura e uma respiração muito rápida te deixam muito mais ansioso e desconfortável. Você percebeu que você está perdendo o controle? Que as suas mãos começaram a suar? A sua voz começou a tremer? A falhar? Pare alguns segundos, inspire e expire para voltar aos eixos e conseguir manter a sua comunicação de forma clara. Quase sempre a gente nem pensa nisso, mas uma postura fechada ela pode te deixar muito mais estressado e incomodado com a situação. Isso porque quando você está com os braços cruzados ou com a cabeça baixa ou muito encolhido, você começa a liberar o hormônio do estresse e o tão famigerado cortisol. Inclusive, a gente falou muito mais sobre isso na aula bônus do curso e também no vídeo Ciência por Trás da Timidez. E é um ciclo vicioso porque com toda essa enxurrada de hormônios e neurotransmissores te sabotando intimamente, quimicamente, aí é que você não vai querer interagir com mais ninguém. Você vai querer enfiar a cabeça embaixo da terra igual um avestruz e fingir que você não está ali. Mas agora, se você ficar apenas alguns minutos em uma postura mais aberta, tão famosa também postura de poder, com os ombros para trás, o peito aberto, o queixo para cima, até mais alto ali, além da sua coluna, agradecer muito. A sua autoconfiança vai aumentar bastante até o hormônio, o famoso hormônio testosterona, que também está super hypado. Ele vai fazer você se sentir muito mais autoconfiante, muito mais forte. Aliado a isso, mantenha uma respiração pausada e profunda e use também, agora, a técnica da leitura para você respirar no ponto certo. O texto, até quando você vai falando de improviso, ele é pautado pela pontuação. Então você tem que respirar nos pontos-chave do texto e da fala. Você já fez algum exercício tipo yoga ou meditação? Se sim, você já deve ter percebido como respirar da forma consciente muda a sua auto-percepção e a sua emoção. Se você ainda não conhece as técnicas, vamos fazer um exercício rápido aqui. Comece inspirando por 4 segundos e expirando 4 segundos. Depois você vai aumentando esse período. Em momentos de muito estresse, você pode ter certeza que fazer uma pausa estratégica ali de um minutinho, fazer alguns exercícios de respiração e postura vão fazer toda a diferença, vão ser uma ótima carta na manga. Pode parecer tudo muito complexo, principalmente todas essas informações aqui faladas de uma vez, mas você seguir esse programa de exercícios aqui que eu te recomendo nessa série de vídeos e também no ebook que você vai baixar gratuitamente aqui na descrição desse vídeo, você vai perceber logo logo a melhora gradativa nessa sua luta contra a timidez. Nada como uma luz de conhecimento para combater as trevas da ignorância. Eu espero que depois desse vídeo você tenha muito mais facilidade e fique muito mais tranquilo para interagir com outras pessoas, afinal nós nascemos para isso e esse simples ato não pode virar um pesadelo na vida de ninguém. Me conta aqui qual vai ser o seu primeiro exercício e como é que você vai fazer para ficar muito mais natural para falar com as outras pessoas. Se você quer começar agora já comece interagindo nos comentários comigo me conta aqui o que você achou quais são os exercícios e suas dicas que você usa na sua vida pessoal e o que você faz para ficar mais à vontade com as pessoas. Se a timidez te bloqueia se você quer ser mais cara de pau se tornar uma pessoa sem vergonha não deixe de assistir os outros vídeos dessa série baixe gratuitamente o meu ebook onde você vai aprender um monte de técnicas para conviver muito melhor com a timidez é só você clicar nos links aqui na descrição do vídeo e muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final já estou ansioso aqui para te encontrar nos próximos e valeu tchau tchau